Personagens de desenho animado, diferentes cores e estampas, modelos para todos os gostos, sobretudo para agradar aos pequenos consumidores. Em meio a tantas opções, uma certeza, gastos. No orçamento de muitas famílias, este é o momento de se preocupar com a compra de materiais escolares. E em tempos de crise, uma dica do economista Luísio Barros é pesquisar. Uma das dicas mais importantes é realmente, a tradicional, vamos pesquisar preços. Olha as diferenças de preços nas lojas, dá um passeio nas lojas e veja os preços que estão sendo praticados. Isso é a primeira coisa, compare preços dos produtos que você vai adquirindo nesse início do ano letivo. Outra coisa também é evitar esses produtos, mochilas e cadernos, que envolvam personagens de televisão. Isso encarece o produto. A criança fica muito atraída por personagens do universo infantil que aparecem na mídia. E elas tendem a comprar esse produto. Esse produto é mais caro, embora ofereça a mesma coisa que oferece os outros, um produto que não tem uso de marca. Ronan Haddad, proprietário de uma loja de materiais escolares, conta que investir na variedade é uma das apostas dos comerciantes para driblar a crise, trazendo itens para todos os gostos e orçamentos. A gente tem hoje a variedade muito grande, principalmente caderno e lápis, que a variação de preço de um caderno para o outro chega até a ser de mais de 100%. Aqui dentro da própria firma a gente tem caderno de uma matéria, por exemplo, que a variação chega a ser maior do que 100%. Porque depende muito da capa, porque são os cadernos licenciados, tem os cadernos que é só o caderno que não tem nada, e tem um caderno que vem um caderno licenciado, que tem adesivo, que tem envelope plástico, então aumenta muito o preço. Então vale a pena para o consumidor fazer essa pesquisa até mesmo dentro de um mesmo estabelecimento. Vale a pena, porque vai depender do interesse dele mesmo. O comerciante afirma ainda que os produtos que sofreram aumentos mais significativos foram o papel e o caderno. O aumento de papel realmente esse ano foi alto, que foi na faixa de 28%, e afetou muito o caderno também, que além desse aumento de 28% do papel, nós tivemos um aumento de tributo na faixa de 13% em cima de caderno. Esse aumento de tributo, que foi no começo de 2016, afetou muito, porque foi na faixa de 13% esse aumento. Quer dizer, o material que já estava dentro de casa foi tributado, Então nós tivemos que desde 2016, começo de 2016, a gente negociar com o fornecedor para ver se consegue alguma coisa a mais para esse volta às aulas agora. Outra dica para quem precisa economizar é reaproveitar. Você pode aproveitar, reaproveitar de várias maneiras, inclusive recadernando. Se você tiver alguma habilidade, ou pode exercer isso junto com a criança, essa habilidade de você fazer um reaproveitamento e fazer uma capa mais bonita para o seu caderno. Produção própria, né? Diferente do que outros colegas vão ter na escola, ele vai ter um caderno feito por ele mesmo, com o reaproveitamento de material escolar do ano passado. Então, então,